Vamos começar o Tânia novamente. É sempre uma alegria, uma coisa muito especial o estudo do Tânia diário. O Rumaz do dia e o Salmos do dia é singular, uma simpatia para todos os assuntos. É muito importante todo judeu estudar esses três estudos, como foram chamados pelo Rebos Lobávios, de estudos que são iguais para toda a alma. Toda a alma precisa desses três estudos, que são conhecidos em acróstico como Ritas. Vamos lá. Sefili Kutemarim, Relecreshon, um livro que o Morozaquen, com a sua humildade, chama de uma coletanha de frases. Na verdade, ele está escrevendo coisas, ele é o autor, mas ele, como sua humildade, chama de só um coletor. É chamado Sefili Kutemarim, o livro dos Benonim, como vai explicar extensamente o que é o Benonim. É um livro para o Benonim, que é para cada judeu, judeu que pode chegar. Diz o Morozaquen, Melukat, Me Piss, Farim, Me Piss, Sofrim, Militar. É uma coletanha de vários livros e de vários mestres. Vários livros, como o Moreshid Ruchmah, Maral de Praga e outros livros. E vários mestres, o Mag de Médio e o Bal Shem Tov, os mestres do Od Morozaquen. Santos, que sua alma está no Ganéden, está baseado no Passuque, Karo, Velecha, Davar, Meod. Como é próximo de você a coisa. Cumprir a Torá e a Mitzvot. Muito. Befir, Rabel, Vavchala, Sotô, na boca e no teu coração para fazer na prática. Então, o Od Morozaquen vem explicar para a gente, de um caminho cumprido e curto, como é realmente fácil o Bezat Hashem com a ajuda de Hashem. Duas explicações sobre essa palavra Bezat Hashem com a ajuda de Hashem. Com a ajuda de Hashem vai explicar e com a ajuda de Hashem vai ser fácil o caminho. A famosa história do caminho cumprido e curto. Tem vários atalhos na vida, tem vários caminhos, às vezes, que a gente acha que vai ser mais rápido. Na verdade, o caminho cumprido, demorado, esforçado, no final ele vale a pena. Como a Gemara conta a história de uma pessoa que queria chegar em Jerusalém, um sábio que queria chegar em Jerusalém, perguntou para uma criança, a criança falou, esse caminho aqui é mais rápido, esse caminho aqui é curto e cumprido, esse aqui é cumprido e curto. Ele não entendeu muito, ele foi no cumprido e curto e realmente olhou Jerusalém muito rápido. Mas, quando ele se aproximou, ele viu que a entrada não era tão fácil, tinha que passar por muitas coisas. Ele voltou e perguntou para a criança, poxa, por que você me falou isso? Ele falou, eu falei, era curto e cumprido. Por isso aqui é cumprido e curto. E aí, no outro, ele andou, andou, andou e deu de cara com a porta de Jerusalém. O caminho do Tânio, o caminho da raciú, de explicar, de entender, de meditar, é algo demorado. Mas é o melhor caminho, no final das contas, é o caminho cumprido que, no final, vale a pena, sai curto. O Adumorza Kenne pediu uma Askamah, uma carta de dois grandes gigantes da época. O Rava Hassid, o Mephussam, o famoso, o Mephussul, o Mephussul, o Mephussul, o Mephussul, o Mephussul, o Mephussul. Então, ele escreveu uma carta para ele. Na verdade, era uma questão que as pessoas estavam copiando e várias situações que estavam saindo não tão legais. Por isso que ele escreveu essa carta. Então, ele escreve, quando eu vi as cartas do grande Rav Gaon, Nishilo Kim, Kadosh Vittahor, esse homem puro, que é vários elogios, a bondade que ele fez, os autos do seu coração puro, fazer tudo isso, mostrar para o povo de Hashem o caminho certo de Hashem. Já que ele, na verdade, nem queria imprimir, não é o caminho dele, ele não gosta de se mostrar e tal, mas já que estava espalhando muitos contrescimos, muitas cópias de várias pessoas diferentes, quer dizer, pessoas que faziam erros de propósito, acabava dando muitos erros e as pessoas começavam a falar mal do Adumorza Kenne, da Hassidut, porque está vendo? Aqui falou isso, isso, isso. Então, por isso que ele quis imprimir, ele fala onde que ele foi impresso, os rabinos estavam se ocupando com a impressão do Tânia, então, eu falo por uma coisa boa, eu falo o Echacor, que bom, não é muito forte isso, só que eles estavam com medo, ele fala, as pessoas que estão imprimindo estão com medo de as pessoas irão lá e estragar o trabalho deles e copiarem, vender as cópias, falsificado e tudo isso, e vai dar um grande prejuízo para eles, que o valor era absurdo. Então, o decreto para que nenhuma pessoa imprimir, nem mandar alguém imprimir, quer dizer, nem levantar a mão, nem o pé, quer dizer, nem imprimir mesmo, nem pedir outra pessoa para imprimir, cinco anos desde a data falada aqui, sem a autorização expressa dos pessoas que estão imprimindo, e sobre pessoas que vão me escutar, ela vinha abrajar de coisa boa, esse é o dito da pessoa que está falando isso, ele roubou do Traionra da Torá, no dia de terça-feira, um dia que foi falado que tof, que bom, duas vezes, no ano de peduteino, nosso resgate, é o valor numérico do ano, que estava acontecendo, estava com o FUNVAR, 5.556. Ele assinava como o pequeno, ele realmente era humilde, realmente assinava assim. Interessante que ele usa justamente esse nome, Pedro Teino, porque quando ele viu o Tânio, ele ficou tão impressionado, e ele falou, com esse Tânio a gente vai sair da luta do exílio, Pedro Teino é o nosso resgate. Está contado que os dois, os dois que receberam o Tânio acordaram no meio da noite, e um foi contar para o outro e se encontraram no meio do caminho. Vamos ler agora a do outro, o grande Javacismo e a Fursam, o homem santo, o Ravudalei Bacohen, ele fala, Ruchmata Dama Tairipanava, a sabedoria do ser humano, ele ilumina a sua face, quando eu vi o que o grande Gaon, o que o homem santo fez, tahoro puro, etc., que já é, já antigamente já se revelou suas ocultações, já é sabido como um grande gigante, quando ele estava estudando com o nosso mestre, o Magdi Mestre, Gondolam, e ele também bombeou a água do Be'er, Maim Haim, do Poço de Água Viva, quem é o Be'er é o Avram Haim, o nome do filho do Magdi Mestre, que ensinava Kabbalah, etc., para o Admorza Ken. E agora, diz o Ravudalei Bacohen, Smach Sele Israel tem que ficar feliz. O povo de Sa'ele, na verdade, o Baal Shem Tov, o Sele Baal Shem Tov, que é o fundador do Arrasidut, quando está vendo que os ditos dele estão sendo explicados da melhor maneira no livro Tânia. Então, ele também fala a mesma coisa, proibir as pessoas de imprimir 5 anos desde aquela data, para não causar prejuízo para as pessoas de imprimir, e tudo isso, e vai receber bênção de coisas boas. Ele fala, dia de terça-feira, praxá de Itavô, do ano de Tav Kuf Nun Vav. Ele não fala chinato pedoteino no nosso resgate, Tav Kuf Nun Vav, 1556, porque ele falou que o Tânia é o Ketoret, então, o Ketoret é um incenso para a alma. Então, o Tav Kuf Nun Vav é um acróstico, Tânia Ketoret Neshamá Verua. O Tânia é um incenso para a alma, para o espírito. Tav Kuf Nun Vav.